Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscreva no canal ativando o sininho E bora começar os temas do vídeo de hoje falando sobre Rafael Brandão O Brandinho, que ontem no canal da Probiótica mostrou a sua dorsal atual Neste off-season rumo ao Mr. Olimpia após um treino com o Pacholok Nós fizemos um post em nosso perfil destacando alguns prints dessas imagens Quando o Brandão encaixava as poses E parece que parte do público não curtiu muito a evolução do Rafael Brandão Neste grupamento muscular Por outro lado, muita gente mostrou seu apoio ao Brandinho Dizendo que só deve julgar a evolução dele em cima do palco Outros dizeram que o Brandão quando começa o pré-contest É a fase que ele começa a impressionar mais Mas e vocês amigos, o que acharam desta atualização do Rafael Brandão? Ele que disse no vídeo que a meta para 2024 Será subir com 120kg seco em cima do palco Atualmente ele está com 135kg no off E em novembro ele vai finalizar este off-season Então bora ficar ligados Amigos, e antes de ir para o próximo tema do vídeo de hoje Nós temos um recado da Max Titânio para vocês Está rolando no site da Max uma nova promoção neste mês de outubro Em compras acima de R$ 289 Você concorre a uma visita no CT da Max Titânio Então, se vocês estiverem precisando de suplementação Dá uma passada no site da Max e confiram os preços E comprem por lá para ter a chance de treinar no CT da Suplay Alguns preços atuais do site são O pré-treino Horus de 300g por R$ 127 Com o nosso cupom CREATINA MAX TITANIO 300g por apenas R$ 105 100% WEI MAX TITANIO por apenas R$ 117 Com o nosso cupom de desconto Antes de finalizar a compra Ative o cupom de desconto BBN Para pagar os produtos com desconto E lembrando Compras acima de R$ 289 Vão concorrer a uma visita no CT da Max Mais detalhes sobre esta promoção Vai estar lá no site da Max Titânio O link vai estar aqui na descrição Voltando para os assuntos do vídeo de hoje Agora falando sobre atletas da classe physique Bora falar sobre Gabriel Zancanelli O Zancanelli que ontem postou em suas redes sociais Essa foto mandando um motion muscular pesado E com um baita pump no peitoral Mas calma que a atualização do Zancanelli não parou por aí Ele também revelou o shape em várias outras poses lá no canal dele Aqui no YouTube E o cara está gigante no rebote pós-competição O Zancanelli ganhou cerca de 11kg no rebote Uma coisa que chama atenção nesse shape do Zancanelli É o duplo bíceps de costas dele Que com 11kg a mais no rebote Ficou com um aspecto bem mais potente Enfim rapaziada Faltam aí menos de 5 semanas para o Mr. Olympia de 2023 E o Zancanelli vai começar aos poucos Ir secando seu físico rumo ao grande show Semanas atrás Nós vimos o Zancanelli competir E ganhar o Muscle Conte Chute Meio de Curitiba Com um físico que não estava 100% Devido a sua queda horas antes do show Que levou ele a ter que usar medicamentos Para estar naquele palco Esperamos ver uma versão melhor do Zancan no Olympia E quem sabe Não vemos ele brigando por uma vaga no primeiro confronto E aí rapaziada Quais são suas expectativas para o Gabriel Zancanelli No Mr. Olympia de 2023? Entra no top 10? Entra no top 6? Lembrando que ele é o atual top 13 do grande show Falando no Gabriel Zancanelli Em recente papo de campeão com o youtuber Jason Ele e o Fabrício Pacholoc Debateram sobre Gabriel Zancanelli Após o Jason questionar O porquê o Zancanelli nunca compete no peso limite da categoria Sendo que ele tem margem para evoluir alguns quilos dentro da classe Confiram aí o que o Pacholoc respondeu sobre este assunto Eu queria aproveitar que a gente está falando isso aqui Eu queria tirar uma dúvida com o Pacho aqui O público Eu sou um de vocês Sou só um cara normal Cuja opinião não vale nada Estou aqui Pacho é o seguinte Por que que o Zancan Bota esse peso aí? Eu tenho uma teoria do porquê O peso limite que ele tem Vocês nunca competem com o peso colado Por que? A cada ano ele vem subindo Sim, a cada ano está subindo um quilo e pouco Por que que vocês não forçam a barra para pôr mais? Primeiro porque o Zancan no off tem Ele não Ele não suporta um off muito pesado Então teoria número um Ele teria dificuldade para ganhar massa? Ele tem dificuldade em se manter um longo período Comendo e ficando mais pesado Certo Ele tem o problema da hérnia Começa a pinçar Então a estrutura dele Eu percebo que a galera Fala Ah, o Zancan tem que ir para a open A estrutura do Zancan não suporta a open O Zancan Por dois anos Competiu, competiu, competiu Ano que vem eu faço aquele off Cara, dá Três, quatro meses Você vê que Estagina Ele começa a ter problemas ali Quando ele está nos 120 A hérnia pega O joelho não fica legal Então ele não suporta muito tempo Tanto que as evoluções do Zancan Todas as grandes evoluções dele Foram em período de pré-contest Onde a gente vê ele melhorando detalhe Ele ganhando volume em determinados pontos Mas nunca foi comendo bastante em off Tomando um monte de coisa Porque ele não consegue ficar muito tempo em off Mas tipo o Nescau O Nescau é um cara que se eu deixar ele um ano em off O sistema de digestivo dele é ok O Nescau não se machuca Ele consegue ficar o ano todo ali tomando Ele tolera muito isso Para o Zancan já não A teoria número dois Era que você estava querendo colocar esse peso Em lugares específicos E aí que você estava Como você colocava em lugares específicos Tem os pontos que a gente vai focando do físico Como você estaria colocando em lugares específicos Então o crescimento geral era pequeno Porque você queria economizar Para colocar nos lugares específicos Mas tem um pouco da teoria número um também Existe uma dificuldade A teoria número um era Que ele teria uma dificuldade Para ganhar volume Mas aí não é dificuldade No sentido De ganhar massa em si É no sentido de Fazer o que é preciso Para tanto Ah, eu não acho que ele tem dificuldade Em ganhar volume Porque se for ver Você acha que a dificuldade É o que é necessário Eu acho que se for ver Fotos do Zancan Ano após ano Desde que a gente está junto A evolução de volume Foi bem grande Foi E lógico A gente sempre focou os pontos Que ele tinha mais dificuldade É... Mas realmente ele tem essa dificuldade De se manter muito tempo em off Nunca foi um off longo Que a gente vê que já não está virando tão bem Entendi Outra pergunta também Que o pessoal Adoro O pessoal com certeza quer saber É do Gorila Então O Gorila Ele Do lado dos outros caras Ele literalmente estava parecendo ser muito menor E ao mesmo tempo Ele teve que se esticar Para bater a altura Sim Não é o caso dele ir para open Não É óbvio que o gorilismo impede isso Mas vamos imaginar que o gorilismo acabasse Bom rapaziada Mudando de assunto Agora nós vamos falar sobre uma notícia bem legal Que nós vimos ontem no cenário Os nossos colegas Miguel Chaim Leandro Oste Coach Rubens E a ex-atleta multicampeã de Olímpia Na biquíni Angélica Teixeira Vão fazer os comentários oficiais Do Mr. Olimpia 2023 No pay-per-view oficial Essa notícia foi revelada ontem Pelo Taro Kelguinde E já foi replicada por eles Um time realmente muito bacana Para trazer uma transmissão de qualidade Com muitos comentários técnicos Sobre o grande show Vai ser uma experiência muito top Para a gente Que vai estar assistindo Vocês podem apostar nisso Parabéns Chaim Oste Rubens E Angélica E parabéns para a organização do Olimpia TV Por essa iniciativa também Parece que além deles Ainda vão ter dois apresentadores surpresa No dia do show E amigos Bora finalizar os temas do vídeo de hoje Falando sobre esse Reels Que o Felipe Moraes postou Hoje mais cedo Em suas redes sociais Mostrando aí O seu físico atual Completo Rumo ao Mr. Olimpia O melhor 212 brasileiro Do último Olimpia Vem trabalhando duro Para subir posições No Olimpia de 2023 O Moraes É o atual top 8 Da categoria E promete apresentar Um físico ainda melhor Este ano Para quem sabe Entrar no seleto grupo Dos seis melhores atletas 212 do planeta E ele acredita muito Que pode conseguir este feito Comentem aí Quais são suas expectativas Para o Felipe Moraes Neste próximo Olimpia Mas é isso aí rapaziada Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito Na divulgação do vídeo Se inscreva no canal Ativa no sininho Para sempre estarem recebendo Nossos próximos vídeos E comentem aí também As suas críticas Sugestões E é claro As suas opiniões sobre o vídeo Tamo junto rapaziada E até o próximo E até o próximo E até o próximo